Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós aqui estamos bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem, tá bom? A sua família, a sua vida sentimental, o seu trabalho, que Deus prospere cada um de vocês com saúde, com dinheiro no bolso, tá bom? Então, pagando as contas, tá ótimo, né? E que Deus possa abençoar e guardar vocês, encher do Espírito, porque com Deus nós estamos completos, né? Eu queria fazer hoje uma receitinha, queria não, vou fazer, em nome do Senhor Jesus. É de grão de bico, uma menina pediu pra mim, ela é de uma outra cidade, encontrei com ela, aí eu não sei o nome dela, sabe? Ela falou, faz pra mim um estrogonofe de grão de bico. Você, mocinha, que ela sabe, eu não deu tempo que o ônibus tava saindo, aí ela pediu pra que eu fizesse. Eu vou fazer esse grão de bico, tá? Parece que é Anny, mais ou menos isso. Ela deve saber, porque ela pediu pra mim, ela assiste todos os vídeos. Então, eu vou fazer e vocês aproveitam, vejam, curtam, se inscrevam no canal, tá bom? Que eu tô com muitas receitinhas fáceis de fazer, baratas, onde vocês vão fazer, a família vai gostar e você não vai precisar gastar tanto dinheiro. E vai comer bem, tá bom? Eu vou começar agora, então. Aqui eu coloquei, ó, um pinguinho, ó, de óleo, só molhei o fundinho, tá? De azeite. Eu vou botar o alho, tá bom? Ó, o alhinho. O alho. Agora eu vou colocar o tomate, tá bom? Ó, o tomatinho. O alho novo já é bom, né? Imagine pra gente, imagine pra gente, imagine pra gente fazer do grão de bico, né? Que delícia. Ele não vai carne, tá bom? Mas eu faço de carne também, mas esse daqui eu tô fazendo especial pra essa menina, que ela pediu pra mim, sabe? E eu falei, pode deixar que eu vou fazer, falei pra ela. E tem um outro, uma outra receita que ela pediu pra mim fazer, essas duas receitas. Aí essa outra eu vou fazer daqui uns dias. Agora eu vou botar o grão de bico aqui, tá bom? Aqui. Ó. Eu já vou, eu vou colocar o resto dos ingredientes, né? Que até agora eu coloquei só o tomate. Agora, eu vou pôr o cogumelo, tá? Ó, um pouquinho de cogumelo. Aqui, né? Ó. Fica muito bom, tá? Aí vocês façam, porque é um prato bem suave. Ó. Eu coloquei a mostarda. Coloquei aquela mostarda que é meia grossinha. Eu vou dar uma mexidinha nela, tá? Aí come com arrozinho. Que o, que o, o grão de bico você pode comer puro, né? Agora eu vou pôr aqui, ó. Azeitona, tá bom? Ó, azeitoninha, né? Eu vou pôr o ketchup. Que eu fiz esse ketchup. Tá também no, no canal. Então lá você pode dar uma olhadinha. Viu? Que eu faço coisas assim, baratas e muito gostosas. Agora eu vou colocar também, é... Creme de leite que eu fiz. Tá bom? Ó. Esse aqui é o creme de leite. Eu deixei ele mais consistente. Porque eu quero que fique bem cremosso aqui. Bem gostoso. Tá bom, gente? Vocês dão um oi pra mim. Fala, faça os comentários, né? No que que eu devo melhorar. Porque a gente tem que melhorar, aprender com vocês. Vocês aprenderem com a gente também, né? Que passa os vídeos, né? E assim nós vamos criando novas ideias. Vem aqui, ó. Tá chegando lá. Viu? Já, já, eu já, eu já, eu já termino e vocês vão ver. Porque ele é muito façinho. É um... É igual o suco, não. Só que esse daí, você deixa ele mais... Você deixa ele mais... Como é que diz? Deixa eu colocar aqui. Tá quase chegando o ponto. Agora, eu vou pôr mais um pouquinho de... De carne de leite. Tá, ó. Vê que delícia? Eu vou pôr bastante. Que o povo gosta, né? E eles gostam bastante caldinho. Então... Olha só. Olha que delícia, hein? Deixa eu ver se tá dando sal. Tá ótimo. Delícia. Nossa, tá um perfume aqui na cozinha. Que só vocês vendo. Que delícia que tá. Muito bom. E aqui não tem carne, hein? Você vê, eu coloquei o grão de bico, né? Uma colherzinha de café de azeite. Um dente de alho, né? Fritei. Você vê, no vídeo tá passo a passo. Aí puse azeitona, coloquei cogumelos, né? Aí, agora eu vou colocar cheiro verde. Aqui. Aqui. É bastante, porque eu gosto de coisa bastante colorida. Entendeu, gente? Então, o nosso prato já está pronto. Pra mocinha que pediu pra mim, tá bom? Eu acho que é a Anne o nome dela. É mais ou menos isso. Eu escutei alguém falando e ela pediu pra mim e falou, ah, pode deixar. Tá? Olha aqui. Então, eu vou pôr no prato agora, né? Pra você ver como que ficou bonito. Tá bom? E eu quero que vocês façam. Tá bom? Aí faz com um pouquinho de arroz, né? Tá? Uma batata palha. É que hoje eu quis fazer só, só mesmo, o estrogonofe do grão de bico. Tá? Aqui, ó. Os cogumelos. Você pode pôr a azeitona inteira, se você quiser. Tá bom? Muito bom. No nutritivo. Aqui, ó. Muito bom mesmo. E com pouco dinheiro você faz tudo isso. Tá bom? E eu faço com muito amor pra vocês. Vocês aproveitem, dão um joinha pra mim. Se inscrevam no canal pra ajudar o canal. Tá bom? Eu sou muito feliz de ter vocês que me assistem. Que mandam recadinhos. Viu? Pessoas que é de outros países, o Senhor tá abençoando. E aqui. Eu pus tudo aqui. pra mim, pra mim, pauta. Que prato sujo ninguém merece, né? Isso aqui. Aqui tá o que eu fiz pra vocês, ó. Com muito amor, tá bom? Muito carinho eu fiz. Faça porque é uma delícia. Tá bom? Um arroz, uma batata palha. Já está pronto. Fica com Deus. Deus que abençoe cada um de vocês. A família, tá? Que o Senhor possa estar iluminando e guardando. E faça a receita. Dá um oi. Inscreva-se no canal. Tá? Pra mostrar que vocês estão gostando das receitinhas que eu tô fazendo. Só assim eu obedecer. Tá bom? E agradeça a Deus pela sua vida. Obrigada. Um beijo no coração de cada um. Um beijo no coração de cada um.